Música Bom amigos, dando uma atualizada aqui no projeto Eu acabei adiantando algumas coisinhas Mas são coisas simples Na verdade, eu coloquei essas porcas borboletas Coloquei uma porca Deixa eu mostrar aqui que vai ficar mais fácil Coloquei uma porca por baixo, uma porca por cima O que permite com que eu mantenha a regulagem que eu quiser Lembrando que essa porca aqui, inferior Ela está apenas para travar a barra Porque então fica essa e a borboleta Para posicionar a parte superior Aqui eu coloquei dois grampinhos Eu fiz dois grampinhos bem simples Mesmo E só para posicionar Para ajudar a firmar a peça no lugar Não vou detalhar esse grampo Essa pecinha aqui Porque eu já fiz um vídeo do grampo C E lá eu detalho melhor isso aqui Quem tiver interesse em alguma dúvida Pode dar uma olhadinha lá Que vai sanar as suas dúvidas Então é um grampinho apenas para firmar Sempre tem que colocar uma peça de madeira aqui Porque para evitar que a fresa bata aqui nessa cabeça metálica Então eu coloco uma reguinha, um sarrafo Separando Certo? Aqui eu fiz o rasgo Que faltava fazer ainda E coloquei uma base nova Como eu falei que ia fazer Eu fiz uma base De acrílico Quadrada Para Para a minha Minha Black & Deck Minha tupia É uma base bem Bem rústica Na verdade Eu só peguei um pedaço de acrílico Cortei no tamanho É retangular Na verdade Estou falando quadrado Mas é retangular É Que coubesse aqui E que servisse certo E marquei os furos Com a outra base antiga E está resolvido o meu problema Tá? Então é isso Agora vamos fazer um Um teste de verdade Eu vou pegar uma peça de madeira E vamos fazer um teste Para ver como que Ficou aqui Ok? Então vamos lá Bom, como vocês viram Eu acabei mudando A forma que eu estava trabalhando E o resultado Saiu melhor Era uma questão de É uma questão de aprendizado Aqui com o equipamento Então realmente Eu não esperava Que você dá até esse resultado Tá? É Tem umas marcas aqui Que são normais de fresa Eu também acabei Passando de uma forma Um pouco grosseira É Mas pode ser melhorado isso Claro Um pouco mais de cuidado Aqui É interessante Porque nós vemos Que tinha uma parte Que era mais fina Tá? Então ela realmente Ainda ficou desse jeito Por hora eu não vou mexer Porque é um teste Agora eu vou virar E vou fazer do outro lado Para a gente poder verificar A questão da espessura Que é o que é mais importante Nesse caso Agora também Mas a gente já viu Que deu uma planeada Eu vou pegar uma régua E vou ver como é que ficou Ok? E eu mostro para vocês E olha a serragem aí Bom Numa olhada aqui Contra A luz Aqui usando uma Uma régua Usando um esquadra A gente pode ver Que as únicas diferenças Que deram Foi a diferença De onde a fresa Passou ou não Mas a peça Tá Tá plana Tá? Isso aqui É uma diferencinha Que a gente tira depois Na lixa Ou num capricho a mais Aqui na Na questão da passada Com a fresa mesmo Beleza? Eu não vou caprichar muito Que é só uma peça teste Agora eu quero virar E fazer E aplanar esse lado aqui Para a gente poder ver Como é que fica A questão da espessura Certo? Vamos lá E aí E aí Bom pessoal, vamos para a prova final aqui Eu já passei os dois lados Um lado e o outro Ainda faltou algumas coisinhas para serem fresadas E tudo, mas é porque eu realmente estou com um pouco de pressa Que eu ainda viajo hoje ainda Então realmente é só um teste aqui Para não viajar sem terminar Então vamos lá, vamos ao que importa aqui Não sei se vocês estão conseguindo ver o paquito 27 milímetros Vamos para o lado de cá 27 milímetros Ok? Virando Aqui eu vou desconsiderar Porque está mais fino Então 27 milímetros Vindo para cá 27 milímetros Ok? Se houvesse alguma diferencinha aqui Era uma questão de ter que ajustar na máquina Ok? No nosso jigo aqui Regular ali Ok? Então é isso Eu acho que Bom pessoal, eu acho que é isso Então acho que a nossa missão está cumprida O desengrosso mais barato hoje no mercado Óbvio que nós não vamos comparar as ferramentas Mas vamos lá O desengrosso mais barato hoje no mercado Está por volta de 1.800 2.500 2.000 reais Eu estou com a tupia da Black & Decker Que o preço hoje dela de mercado É por volta de 400 reais E estou com mais esse giga, essa estrutura Que me custou Por volta de 50 reais de material Acho que nem isso eu gastei de material aqui Então nós temos aí uma Eu acho que atende Principalmente para quem já tem uma tupia Obviamente que a nível Trabalho profissional Não é o caso Mas Para aquela velha dúvida De como resolver o problema Para desengrossar a peça A nível amador Eu acho que Está resolvido Com baixo custo de produção Que era esse o nosso objetivo Certo pessoal? Então Deixa eu passar a moto Então com mais essa Tarefa cumprida aqui Eu vou deixando vocês Um abraço a todos E até a próxima E lembrando que Qualquer dúvida É só perguntar Caso tenha esquecido De detalhar alguma coisa Nesse vídeo Basta perguntar aí Que eu respondo E depois também Eu vou escrever lá no site Também sobre ele E aí nós terminamos De resolver as dúvidas Ok pessoal? Um abraço a todos E até a próxima Tchau Tchau